Fala galera, beleza? Neox na área, trazendo aqui pra vocês uma gameplay de Hunger Games, hoje com kit Monk né, porque sei lá, deu vontade de Monk, eu fui de Monk, monkar todo mundo né, opi 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 dude, e vamos pro pântano que é 100 menos 100, pegar com algumas madeiras, e fazer nossas espadas né galera, se eu meio que sou falar meio estressado em alguns momentos nessa gameplay, ou sei lá, alguma coisa do gênero, me desculpem galera, que eu realmente tô estressado, porque cara, vocês não sabem como é que tá foda, quando eu falo que tá foda, tá foda pra caralho trazer gameplay, chega a tá me irritando, me estressando, então, desculpem qualquer coisa aí né, mas enfim, bora aqui pegar os cogus, cara, se eu começar a trazer mais gameplay de gladiator, magic, urgal talvez, desculpem porque cara, tá foda de time, tá difícil matar eles assim, com kit normal, eu já tentei de neil, eu já tentei de fireman, eu já tentei de tudo que ajeita, só que tipo, Krentico ou tá dando 3 corações e meio por hit, ou seja, se vier um time de 2 em cima de você, pra aguentar é muito difícil, porque vai ser tipo, 3 corações e meio, mais 2 e meio normal, vai ser, e vai dando 5, 6 corações, eles dois, e vai ficando muito OP, muito difícil mesmo, então, desculpem galera, se houver repetição de kits aí algumas vezes, mas, é que tá complicado mesmo, e como eu quero dizer, não quero deixar com a nossa gameplays, eu vou, meio que repetir esses kits né, então, já tô aqui me desculpando antecipadamente, se vier mais gameplays de gladiator, como eu já falei desses kits assim né, aí vocês já vão saber o motivo, enfim, vamos pegar aqui essas madeiras, e fazer uma espada de madeira, vida, porque não temos tempo, e é a vida, ok, fazer rápido, graffitar, enfim, vamos pra aquele cara logo, ele tá fugindo, vou usar esse aqui, porque sei lá, aí eu vou matar ele e faço uma espada de pedra, ele não se esperava por essa, vou mancar a madeira dele, porque vai ser OP, não fica correndo cara, por favor, eu tenho uma gameplay pra gravar, se você ficar correndo vai ser uma bosta pra mim, então por favor, isso, e não pula, isso, exatamente, isso, não toma knockback, é o que eu mais quero, obrigado cara, se for, esse é o tipo de gente que, eu quero matar mais vezes, que entende que morreu, morreu, mas enfim né, vamos fazer aqui, antes, vamos fazer assim, assim, vamos lá cavar aqui né, vou pegar duas espadas de pedra, eu acabei numa dungeon, a primeira é uma dungeon essa aqui, sem time galera, tô gravando, não posso fazer time né, já sabe disso, quando eu tô gravando, não rola fazer time, deixa eu dar um Skype aqui rapidão, então tudo bem, bora continuar aqui, Mitri PVP é o próximo, então bora pra ele tá aqui na frente, se tiver espada a gente monca ele, porque esse é nosso poder, nosso kit OP, moncai, 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 nem vem, moncai, morreu, moncai OP véi, tô falando, nossa tinha muita madeira esse cara, vou aproveitar que eu tô aqui, 1, 2, o que ele tá me chamando de cono véi, sendo crafter o que eu posso fazer com a minha? Law, que negócio estressado, parece eu, fazemos assim, pegamos esses cogus aqui, essa sopa, só pra ele calar a boca, pede, já vai falando sozinho, então bora continuar aqui, Zack Full é o próximo, bora pra ele né, e é uma dupla puta que pariu, eu aponto pra duas pessoas, eu fico nervoso, que eu fico com medo de morrer, não fico nervoso tipo, de ficar nervoso, dupla, não fico nervoso tipo, já fico, prevendo que eu vou ficar estressado, meio isso que eu quero dizer né, mas enfim, bora aqui pra eles né, que não tem jeito, hg assim, então bora lá né, nossa, meu busco apontou pra umas 700 pessoas, deve ser uma treta, eu acho, não sei, talvez, tá aparecendo um 2v1, pera, pera 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 pera... é um 3v1, ah véi, puta que pariu, Senhor do céu Caralho Que que custa vir um V1 Por favor Na boa Tô gravando Por favor, mano 3V1, mano Um quem Primeiro Go Bora, então Acho que eu não monquei ele, né Vamos tentar moncar Nossa, ele tá lagado Craftei aqui Monquei ele Matei GF, cara Quem é o próximo? Cadê? Monque é o P Espera ele se organizar Ele é a Viper Deixa eu dar um corte aqui, galera Porque entraram no meu quarto E eu já matei dois do time de três, né Quero agradecer muito a esses caras que fizeram um V1 justo Sério, muito obrigado Ao Brick, ao Zakful e a esse Dog Sério É assim, tem escrito assim que é foda Que tipo, fala que vai um V1 e vai um V1 Sério, muito obrigado mesmo aos três Por fazerem um V1 Na boa E aí, galera Foi GF os três Sério mesmo Muito obrigado Ai, puta que pariu Me pouparam de um Rage Deu me estressar Não queria mais gravar Enfim Muito obrigado O cara tá numa Tower agora Ele tá descendo Eu vou ficar aqui na espécie Ver se ele não me vê Nem sobe Nem adianta subir Nossa Monquei pra um Stick Ele Monque é o P Véi Tô achando que não Tô achando que eu tô zoando Olha lá, viu Monque é o P Véi Demais LOL Véi GG Gassopo aqui Exatamente Ningoto É o próximo BR Barra Rua Já faltam 11 players Tem bastante gente ainda A gente deve ter matado 1 e 5 E ele Morreu pro Endermade Com Iron Sword E Iron Sword Ele tá dando Um dano Muito tenso Eu não sei se eu vou fazer Kick Drop Eu escolho Drop com ele Sei que eu tenho que Moncar ele O mais rápido possível E eu não sei se Monque É com o botão esquerdo Ou direito Eu fico batendo Assim igual um doente Porque eu não sei Como é que Monca Porque muito tempo Que eu não uso esse kit E muito tempo Que eu não vejo alguém Usando Monque Pra falar a verdade Pronto Pra lá Nossa legal Acabei de tomar sopa Pra fome E eu fiquei com fome De novo Ah pera FC Trap Pode par Endermade Ninguém ruxa De Endermade Quem serve BR Eu vou ficar apertando A ES É Ainda bem que eu pensei nisso Porque agora que eu lembrei Ninguém ruxa Endermade Serve BR BR só vai Tchop Ah nossa Meio que eu acho que ele tá ali Normal Ruxando mesmo Nossa Muito tempo que eu não vejo um cara Ruxando de Endermade Ah não Viu Não é ele Deixa eu ficar ligado Aqui vai ser uma trap Não custa Ah lá Vou ficar apertando a S aqui Sai com ele Ok GG Nossa Foi perfeito Meu Deus Foi Perfeitamente feito Isso aqui que eu fiz Caralho Na boa GG pra mim Merecia Isso aqui Porque caralho Foi O que eu falei que eu ia fazer Eu fiz e matei o cara Ele tinha pedra Pra subir Tinha Caralho Na boa Mano Porra Acho que essa daqui Dessa vez eu mereci Sair dessa trap Porque eu falei Passo a passo O que eu ia fazer Eu fiz certinho GG Nos salvamos muito bem Eu não sei se eu vou minerar Se eu vou dar mais uma ruxada Se apontar pra um time Eu vou minerar Se apontar pro player solo Eu vou Nele Então bora lá Foi muito boa Se eu escapar dessa trap Eu já percebi Que tinha um baú Eu já comecei a pular Pra tentar sair dela Então acho que eu mereci Não ter morrido dessa vez Porque Algumas vezes eu sou burro Eu realmente Eu mereço morrer Mas dessa vez Não Eu fiz tudo certinho Então Né Vamos ver Vamos botando pra um cara só Então Eu vou nele Né Espero que não seja outra trap Ahn Não é trap É tal Então acho que eu vou minerar Barra É Eu vou minerar Galera Aqui já pegamos umas 6 7 kills aqui Então acho que minerar Seria a melhor Coisa a se fazer agora E aponta o outro cara Ah Tem que ficar ligado Porque Muito no spawn assim Tem muita trap Não Não vou arriscar Pra cair em outra trap Aqui naquela saída cagada Então galera É melhor minerar mesmo Porque tem Trap Tem a porra toda Nessa partida Né Tower Eu vou minerar um balde Fazer tudo certinho Pra não despedir essa ação Indy Monk Monk Então bora lá Hum Quando eu achar uma caverna Alguma coisa interessante Acontecer Eu volto galera Se bem que eu já achei Aqui uma ravina E vai ser aqui mesmo Então quando estiver ficando Fire Alguma coisa acontecer Eu volto Falou clear Música 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 Na verdade ele morre aqui, podia ter morrido agora. Eu acho que ele pulou na invencibilidade. Eu quero ir pro meio, que eu sei que tem trap. Ah, me puxaram. Vai ficar nessa, sério isso? Meu Deus, velho. E aí, boa. Ah, meu Deus, velho. Ah, quase. Eu explodir esse Fist, cair. Tô fazendo a MLG por precaução. Ele vai ser puxado, relaxa. Exatamente. Aí, boa. Agora já posso explodir o Fist. Ok, vamos explodir aqui, né? Tô mandando distância pra não ser puxado de novo, porque eu não aguento mais. E vou descer lá na trap, matar a trap, depois eu mato a tal. Morreu. Quase. Enfim, né? Caça a punheta lá ainda. Deve tá. Então, o que eu vou fazer? Tá, a punheta ainda. Eu vou descer até o nível deles e vou... E vou... Matar a trap, depois eu sou puxado e mato a tower. Exatamente. Não sei se eu era mais esperto aí pra tower primeiro, porque... Se bem que não, vai ficar só punheta até, né? Sei lá quando. Então, bora descer logo. A gente tá quase full de... Mas a gente vai... Acho que a gente consegue aguentar. Bora lá. Cravar bastante nesses caras. Agora descer aqui mais, né? Sai me zoando que matou, né? Sério que matou, véi? Matou. Puta que pariu. Tem que subir tudo. Ficar no shift que eu sei que esse cara é estomper, né? Então... Nalgermão, a gente pode cair aqui e querer me estompar. Só por precaução. Só pra eu poder pegar as coisas no meu inventário. Com precaução. Subir isso aqui tudo. 5 players ainda. Se a gente vai crescer tudo de novo, vou ficar bolado, véi. Bella Slones. I have to say. Ahn... Quase. Hum... Me estompa. Vou ter que pegar bloco? Sério, isso? Me mid. Não deu. Tempo. Potem. Tempo. Vou encantar aqui o meu arco contra isso, né? Power 1 no arco Bom Eu não seria Vou tentar mais uma vez Senão eu vou pegar bloco pra subir Me estompa Me estompa Me estompa Tem 3 lá em cima e faltam 4 Vou pegar madeira aqui agora Pra poder subir Fazer o que Será que eu craftei Mas ok Não vou precisar de alguma coisa daqui Vou pegar bastante madeira pra subir E não morrer de altura Antes de fazer um negócio Que vai que não é Ele tá querendo puxar Ele tá querendo puxar Não vai puxar não Fera Vou fazer um riachão aqui Vou fazer um riachão aqui Eu tô com meu negócio no monkey na mão Não sei porquê né Mas enfim Eu já vou fazer Eu já vou fazer sério Que você quer tentar fazer isso Boa sorte Como é que você consegue Como é que você consegue Como é que você consegue Poder do outro lado ali agora Vamos vir pra cá Ops Fiz errado Agora sou puxado Exatamente Por que que eu fiz isso Matei Anti-knockingbacker GG Nossa Lit-snipes Barra-ru Tem eu e mais dois GF Acho que Não sei se era anti-knockingback Mas pareceu Enfim Bora continuar aqui Cadê a bússola? Ah não perdi minha bússola Lá Tá na minha cara Tô achando que perdi Enfim Bora pra próximo X-Gamer Vejamos duas belas kills Belas kills aqui né Ele que subiu essa tower GG Nossa Não acertei Sério isso Relado pra fazer MLD Pra subir aqui Deixa eu Matar o esqueleto Peguei mais flash Isso foi bom Então Então Cota Tata 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 Nossa ele pulou, nossa acertei, nossa matei, G, F, falta mais um, que eu não tenho nem ideia do que ele possa estar fazendo, nossa bruxa vai tomar, essa bruxa taca poison do jeito bom em, 7 blocos de mim ela me tacou poison, GG, tem que ficar ligado, onde é que esse cara tá agora, ele tá na talve, tá fã, ah não véi, alol, nem vi ele, G, F, ganhei, win, então galera, eu fiquei mais quieto nesse final porque eu queria pegar só, então galera, gostei dessa gameplay de Monk, que tinha muito OP, deixe seu like mais fácil, foi uma gameplay bem foda, ainda mais nesse final foi emocionante, bora fazer uns MLDs aqui agora, só pra comemorar, e vai, cai lá, bora de novo, e acertei de novo, pega, caiu, e vamos de novo, então é isso galera, se gostar ainda, deixa o vídeo galera, vamos pegar uma meta de likes aí, boa, foi uma gameplay bem foda, deixa o like em fim, de hoje galera, fui!